Seu programa semanal de música eletrônica em Goiás. 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 Yeah, I like it, I like it I like it, I like it, I like it, I like it I like it, I like it It's the motherfucking shit bass, yeah, I like it It's the motherfucking bass, motherfucking shit bass, yeah, yeah sir Yeah, I like it, I like it, I like it Yeah, 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 yeah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Fim de novo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.